Cozinhas Inteligentes é pra você que quer aquele projeto com um ótimo aproveitamento de espaço São várias marcas famosas do mercado, é isso Roberto? Atendimento personalizado com as melhores marcas de São Paulo Vamos lá, que marcas eu encontro aqui? Nós temos aqui Neumann, temos Delano, temos SCA, temos Finger, temos Reserviva que faz um ótimo dormitório E você também pode personalizar sua cozinha com acessórios diferentes E olha só, precinho especial pra você, que cozinha é essa aqui? Essa é o modelo Carol da Neumann, 6x290, como vocês estão vendo Com tampa e fórmica, sem o eletrodoméstico Ótimo preço, em 6 parcelas de 290 reais, aqui em Cozinhas Inteligentes Eles fazem dormitórios também, áreas de serviço Banheiro Temos marmoraria própria também, Débora E aliás, tem desconto, não tem pra quem comprar na marmoraria de vocês, não é isso? 20% de desconto, quem faz cozinhas e granito com a gente Olha que legal, e agora mais uma promoção de cozinhas pra você, essa é uma Delano Essa cozinha Delano Castela, ela tá saindo sem o granito e sem o eletrodoméstico 6 parcelas de 390 reais Nessa disposição aqui, 6 de 390, é claro que dependendo do tamanho da sua cozinha, do seu dormitório Eles vão fazer aquele trabalho especial com ótimo aproveitamento do espaço Não tem que ser só cozinha, tem que ser inteligente É isso aí, gente, aqui, Avenida Rebouças, 2.210, telefone O telefone aqui é 3061-1393 E tem também no Shopping Interlararicanduva Telefone 6721-5858 Cozinhas inteligentes Vem pra cá